Eu vou fumar um baseado pra tacar o pirunelo Eu vou fumar um baseado pra tacar o pirunelo Peraí, 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 peraí Tô na brisa Eu vou botar, eu vou botar, prometo bem devagar Eu vou botar, eu vou botar, prometo bem devagar Eu tô na brisa, lá também não vou te machucar Eu tô na brisa, lá também não vou te machucar Bota a mão na parede, empina o bumbum E se prepara que eu vou botar o piru Bota a mão na parede, empina o bumbum E se prepara que eu vou botar o piru Hoje eu fumei maconha de noite? Hoje eu fiquei tão louco Hoje a novinha quer me dar Hoje eu fumei maconha e eu fiquei louco E eu não vinha da louca pra dar o mal Chama eu e chama o lugar Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu fiquei louco Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu fiquei louco Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu fiquei louco Tu fuma maconha, eu fuma maconha, não é fico loucão Tu fuma maconha, eu fuma maconha, não é fico loucão Eu vou fumar um baseado pra tocar o pirulho Eu vou fumar um baseado pra tocar o pirulho Peraí, 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 tô na brisa Eu vou botar, eu vou botar, prometo bem devagar Eu vou botar, eu vou botar, prometo bem devagar Eu tô na brisa, lá também não vou te machucar Eu tô na brisa, lá também não vou te machucar Bota a mão na parede, empina o bumbum E se prepara que eu vou botar o pirulho Bota a mão na parede, empina o bumbum E se prepara que eu vou botar o pirulho Hoje eu fumei Maconha de noite? Hoje eu fiquei tão louco Hoje a novinha quer me dar Hoje eu fumei maconha e eu fiquei loucão Eu não vinha da louca pra dar o mal Chama eu e chamo o gal Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu não fico loucão Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu não fico loucão Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu não fico loucão Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu não fico loucão Tu fuma maconha e eu fumo maconha e eu não fico loucão Transcrição e Legendas Pedro Negri